Olá, bem vindos ao canal de receita da avó Marlin e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma torta de maçã com nata e antes de eu mostrar os ingredientes para vocês eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos bora fazer essa delícia muito gostosa, vamos lá aqui na bacia gente, começando aqui eu já tenho 3 ovos que eu vou tirar essa meleca com o garfo, sai inteiro, tá vendo? eu vou tirar porque não é bom deixar isso não as vezes ela sai inteira, as vezes ela dá um certo trabalho, mas não dá nada, a gente tira, a mesma coisa as vezes fica algum pedacinho também, mas o importante é que a maioria sai isso aqui, fica um pedacinho ali, mas também não vai matar ninguém dei uma mexidinha aqui, é bem fácil, uma massa simples, bem molinha aqui gente, eu tenho 6 colheres de sopa de açúcar, 6 colheres ou uma xícara de 200ml cheia, dá na mesma, é 6 colheres de sopa mas se vocês quiserem medida, pega uma vasilha aí de 200ml e enche não precisa ser abaloada, que a maçã é bem doce vou mexer um pouco aqui aqui eu tô usando também, ó, 2 colheres de sopa de margarina, mas o que que eu fiz? derreti, porque daí tá friozinho aqui, aí se eu não derreter, vai demorar pra ela desmanchar, né? então eu derreti ela pra ser mais prático mas são 2 colheres, tirando a geladeira, tu tira 2 colheres meio que generosa, não precisa ser tão generosa mais, tem que ser 2 colheradas boa é bem simples a receita, ó aqui eu tenho 250ml de leite se dá pra ver, não sei, mas é 250ml não precisa amornar porque vai fermento químico e não o seco ou biológico, no caso, né? e a velha pitadinha de sal ó isso dá toda a diferença numa massa doce porque não sabemos, mas dá peneirei a farinha já vou usar aqui, gente, vai dar em média eu não tenho certeza, bem, porque dependendo do tamanho do ovo 6 colheres, vamos lá vou colocar aqui 3, vou mexer daí vou colocar mais as outras 3, ó bem abaloada porque eu não quero uma massa muito dura então eu não vou ficar despejando o trigo à besta, sabe? é encolheradas então vão contando aí, ó já foram 3 pode ir até 8, não importa que o ovo que eu usei ali é bem grande então eu já vou colocar as 6 aqui, ó e vamos mexer essa massinha aqui é bem molinha se quiser, pode fazer até no liquidificador mas não é necessário também, né? a gente pode fazer na mão é bom se movimentar um pouco, tá meio frio aí a gente já aproveita pra aquecer o corpo ó, então eu já vou usar mais, ó quase no ponto se fazer ela muito dura ela se torna uma massa pesada como eu vou usar a maçã dentro dela aí, então, eu prefiro eu vou ser mais molinha, sabe? então já foram 8 colheres 9 só pra vocês não restarem dúvidas aí, colheres de sopa, tá? porque às vezes a pessoa vai fazer o ovo é meio pequeno começa a colocar a farinha abessa dá ruim então vai colocando aos pouquinhos e pronto pronto, mais uma fechou já vou usar o fermento aqui também que é uma colher de sopa também de fermento químico ó tem gente que descasca a maçã primeiro pra depois eu não faço isso porque vocês sabem que a maçã ela oxida muito fácil ela escurece muito rápido porque não sabemos, né? mas enfim eu prefiro fazer a massa deixar prontinha com o fermento o forno quente e aí colocar pronto a massa molinha assim, gente ó tá vendo que ela nem para no fuí ó e agora vamos descascar a maçã ó eu tenho aqui vou usar a maçã Fuji ó é uma maçã super mega doce ela é muito doce essa maçã e essa maçã aqui foi um amigo da família que deu trouxe pra mim lá de Urubici o Fagner beijo Fagner ó vou usar a maçã numa torta deliciosa aqui ó eu vou descascar quem quer usar com a casca fique à vontade eu vou estar descascando ela é macia doce meu Deus ela é maravilhosa essa maçã ela é pequena mas Deus lhe de boa ó vou descascar aqui toda ela e vou cortar gente não precisa ralar essa aqui tem um machucadinho aqui ó mas não tem problema a gente tira ó aí a gente já corta direto aqui dentro ó não tem segredo nenhum se corta o tamanho que você quer eu prefiro cortar assim mais fininho que daí ela cozinha mais rápido sabe ela vai ficar pedaço inteiro vai e é assim que a gente quer mas é bom cortar mais fino sabe ó tá vendo tirou o carocinho ali é bem rápido pronto vou descascar mais uma aqui aí gente também eu vou usar uma delas eu tô com quatro delas aqui eu vou usar todas elas três na massa e uma vou usar eu vou mostrar pra vocês aqui que daí eu vou voltar só quando tiver pronta a cufa daí ó eu vou usar aqui ó até vou colocar pra vocês já ver pra não restar dúvida porque a massa aqui já tá no jeito né então agora é só colocar o resto da maçã mas eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer a nata daí eu vou ralar uma maçã daí eu vou ralar com a casca aí eu vou usar aqui ó duas colheres de nata ó é nata mesmo ó aí eu vou usar duas delas vou usar aqui eu tenho açúcar com canela ó já vou já jogar junto aqui ó e pronto duas colheres de sopa de açúcar com canela já junto aí eu vou ralar a maçã depois já tá aqui meu ralinho do jeito ó só pra vocês não ter dúvida daí eu vou ralar ela e vou colocar nessa nata e vou mexer e vou colocar por cima da cuca e vou assar e só volto quando tiver assada a cuca senão fica muito longo o vídeo tá bom gente então vocês já viram aqui ó o essencial é a massa já mostrei olha que bonita que tá a massa já ó aí eu vou continuar aqui ó agora eu já mostrei como que eu vou fazer a coberturinha e é isso gente daqui a pouco quando eu tiver pronta a cuca ou o bolo ou como queira a torta eu volto com vocês tá bom gente até já porque ela é bem rápida pra assar também tá bom até já é isso gente voltei já assou a torta ficou bonita bem assadinha tá bem quenta acabei de retirar e vou tá cortando pra mostrar pra vocês olha só o resultado olha como ficou bonita a maçãzinha ralada em cima dá pra ver perfeitamente ó e o cheirinho é delicioso quem quiser e gostar a maçã vocês podem cortar vocês sabem tem muita gente que corta ela em pedaços fatias finas e coloca no fundo da forma fique à vontade às vezes quer virar ela de repente né eu fiz assim pra deixar na forma vou cortar aqui mesmo por isso que eu coloquei dentro da massa tá bom mas quem quiser faz só no fundo ou só em cima tá bom gente vamos lá ah e aqui pra acompanhar fiz um chazinho verde aqui ó aquele chazinho chinês ó bem quentinho e vou usar um anis porque vocês sabem que o anis é gostoso mas é forte né mas eu vou usar um aqui e aí vamos cortar essa maravilha mas tá quente pra dedé eu até vou pegar um paninho aqui que tá super quente mas se não cortar quente não é avó marli né vocês sabem que eu corto as coisas quentes mesmo não importa se dá ruim ou dá bom vamos cortar ó vou cortar bem no meião aqui já vou retirar aqui ó ó a fumacinha delícia 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 nossa top ó que linda olha a maçãzinha creminha nata aqui ó nossa maciez dela nem dá pra carcar muito porque ela tá super quente né mas ficou maravilhosa gente pode fazer que dá super certo a tortinha de maçã aí né ou de banana que vocês quiserem fazer isso é um lanche fácil rápido e lembrando que eu deixei ele ficou 35 minutos certinho no forno tá bom gente naquela base eu deixo embaixo só ligado e só no final que eu ligo o dourador porque senão queima né uma massa doce queima rápido e é isso gente espero que vocês gostem do vídeo e que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações nos próximos vídeos olha só vamos provar essa delícia é quente mesmo mas vamos lá nossa tá pelando é muito deliciosa uma torta com nata então nossa delícia olha o bafo que tá saindo aqui meu Deus mas vamos provar né hum 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 que quente hum 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 peguei justo o pedaço da maçã hum delicioso mas quente pra dedéu mas é isso gente beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.